Oi meus amores, tudo bem com vocês? Porque comigo estou bem, graças a Deus Gente, eu vim aqui falar para vocês que eu estou com uma novidade bem legal do nosso projeto Rapuzel Vou colocar essa receita como nosso projeto Rapuzel, porque eu confarto para vocês que não é receita minha Eu pesquisei muito no YouTube e vi muitas meninas fazendo essa hidratação Não é uma hidratação para falar a verdade, eu não sei como posso chamar isso Mas sei que a gente faz à noite e cresce um centímetro por noite Eu confesso para vocês que eu estou um pouco em dúvida sobre isso Eu não acredito muito que possa crescer um centímetro por noite, essa receitinha Então, para começar, vamos medir o cabelo Gente, vou falar para vocês, eu não tenho régua, eu não tenho fita biométrica Eu acho que é assim que se fala Mas eu vou medir com a cola quente Por que eu vou medir com a cola quente? Porque a cola quente, ela é transparente, tá? Ela é bem transparente E uma canetinha, uma canetinha Vou confessar para vocês que eu não sei se essa canetinha é permanente também Esse risco já fica Mas eu confesso para vocês que vai ser um desafio com vocês fazer esse vídeo Mas eu vou marcar e amanhã eu volto a gravar Se realmente cresceu, tá gente? Se realmente cresceu Vamos medir então? Então, meus amores Se eu ficar olhando aqui para baixo É porque o espelho está atrás do meu celular Quem não sabe, eu gravo com o meu celular, tá? Então, eu vou começar pela aqui, tá? Vou pegar aqui e vou fazer assim, ó Tá? Eu vou pegar esse tufinho aqui e vou amarrar o resto Tá? Ó O tufinho, tá gente? Olha aqui E vou medir, ó Ó gente, eu vou até afastar Vou mostrar para vocês onde Que... Peraí gente, que eu estou enxergando Aqui, ó Marquei? Ó Meu cabelo aqui na frente está desse tamanho aqui, gente, ó Deixa eu só focar aqui Você está vendo, ó? Está aqui Então, ó Na frente, tá gente? Porque aqui atrás está bem curtinho ainda, tá? Mas deu uma crescidinha boa, ó Do último vídeo, tá? Para vocês verem Vou medir de novo Ó Daqui da minha raiz, tá? Da minha raiz Ó Está batendo aqui, ó Tá? Então Vamos lá A receita E o passo a passo A receita A receita A receita Tchau. 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 Fesso pra vocês que o cabelo fica meio duro, sei lá, viu? Mas a raiz tá bem molhadinha, tá? Conta aqui atrás também, tá bem molhada. Então a gente vem e coloca a sacolinha, como sempre, a nossa propaganda sempre prevalece. A gente vai deixar no cabelo. Vamos deixar aí no cabelo uma hora, tá? Depois que a gente fez aquela misturinha, a gente lava com esse shampoo ou o shampoo que vocês tiverem em casa, tá bom, gente? Em seguida a gente vai passar esse óleo de linhaça no cabelo depois de lavado. A gente vai passar o óleo de linhaça apenas sobre a raiz. Estou secando bem pra tirar bastante água do cabelo. Em seguida, gente, eu vou passar só no couro cabeludo e movimento circular, tá? Vou passar apenas na raiz. Vou passar na frente, tá? Gente, pra quem me perguntar sobre uma falha que eu tenho naquela hora que eu medi o cabelo, é porque eu quando era criança eu tive uma ferida aí na frente da cabeça. Eu acho que é por isso que eu tenho uma diferença muito grande de textura de cabelo. Atrás eu tenho um jeito e na frente ele é outro jeito, tipo 3B, 3C, entendeu? O meu garotão acabou de chegar, não sabia que eu estava gravando. Depois que passar a misturinha no couro cabeludo, você coloca uma touca, lógico, pra não sujar e vai dormir. E aí, meus amores? Mas já acordei, hoje é o dia seguinte, tá? Venho falar pra vocês que o resultado, tá? Pra não dizer, ai, a Le, eu gravou outro dia, não. Não, gente, tô gravando. Acho que eu gravei outro dia, né, Le? Gravei outro dia, depois de todas aquelas misturinhas que vocês viram aí no vídeo. Eu não lavei o cabelo, tô com mectação ainda no cabelo, eu já vim direto já pra fazer logo esse teste. Ainda é cedo e ia esperar pra gravar mais tarde, mas mais tarde eu tenho um compromisso. Então, eu resolvi gravar agora de manhã pra ser mais rápida, tá? Mas o cabelo não tá lavado, já vou logo avisando, tá? Eu peguei outra canetinha, porque aquela canetinha tava ruim, tá? Essa aqui foi a medição normal do nosso cabelo ontem, nossa, não, do meu cabelo ontem. Então, eu medi aqui, tá? Agora eu vou medir pra ver se realmente cresceu o cabelo. Então, gente, olha como que tá meu cabelo. Meu cabelo dormiu parecendo que eu fiz escova ou algo assim, sabe? Então, vamos medir o cabelo pra não ficar muito de blá, blá, blá. Então, a gente vai começar aqui do jeito que a gente fez lá e vamos pegar o tufo que a gente pegou ontem. Vamos pegar o tufo que a gente pegou ontem. E vamos colocar uma presilha aqui e vamos esticar bem, estica, 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 estica. E vamos medir essa bagaceira, tá? Vamos ficar de lado pra ficar mais fácil, tá? Vamos colocar na raiz como eu tinha feito. Vamos ver. Não vai ter corte, tá, gente? Porque não vai ficar parecendo que... Ó, aqui, tá? Vamos ver. Vamos medir onde o cabelo parou, tá? Ó, o cabelo parou aqui, ó. Ó, ó, ó. Tá até medir errado. Não teve corte, vocês viram, né? Ó, soltei. Soltei. Ó, eu vou limpar aonde eu tinha marcado. Gente, eu estou... Sinceramente chocada. Eu tô riscando, tá? Pra vocês verem que eu não tô fazendo nada debaixo de pano aqui, pra dizer que eu tô com mentira. Porque tem gente que acha que a gente vem aqui e inventar mentira, ficar falando coisa que não contei com a realidade, tá? Então, não tem nada a ver. É, realmente, tá, gente? Cresceu o meu cabelo. Tô chocada com o resultado disso. Cresceu, gente. Cresceu. Mentira. Ó, eu juro pra você, eu confesso que eu não tava acreditando. Mas eu sou obrigada a acreditar. Gente, vocês viram no vídeo, eu medi o cabelo. Gente, eu prometo que eu vou tentar fazer outro vídeo com esse. Não com isso aqui, vai ser com uma fita mesmo. Pra me tirar minhas dúvidas, tá? Mas não vai ser agora, tá? Vai ser a próxima vez. Chocada. Então é isso, meus amores. Espero que tenham gostado do vídeo. Se já gostou, já merece seu like. Gente, testa essa hidratação. Não sei se chama de hidratação, se chama... Eu não sei como chamar. Mas faz aí, tá bom? Se deu certo no seu cabelo, comenta aqui embaixo, tá? Se não deu também, comenta também aqui embaixo. Porque às vezes vai de cabelo pra cabelo. Eu não sei, né, gente? Não sei como funciona esse negócio. Eu sei que deu certo no meu cabelo. Eu não acreditava muito, como vocês viram. Mas é isso aí, meus amores, tá? Eu não vi maquiada porque, sabe? Fica meio chato, fica meio xarope. Toda vez vi maquiada, fica parecendo artificial. Eu não sou artificial. Eu sou real. Tá bom? Então é isso aí, meus amores. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Tchau. Tchau.